Te amo o que amas, eu te amo Te amo pro amor, sem o seu fio Te amo que eu decidi, não te amo Sei que te amaria assim mesmo E amo o que amas, eu te amo Te amo sem limite, sem desfalo Já não porque amaste meu destino Porque foi a te amar, eu sou uma filha